Você sabe quem foi a primeira pessoa em toda a história a decretar o uso de máscaras e isolamento social para conter um tipo de epidemia? A primeira vez que alguém decretou o uso de máscaras e isolamento social foi na Bíblia Sagrada, estipulada por Deus. Quem criou as três regras básicas para nos proteger? Distância, higiene das mãos e o uso de máscara. Essas mesmas leis foram dadas à nação de Israel há mais de 3.500 anos, você sabia? Você duvida? Então leia esses textos. Como o povo estava em uma viagem e passando por diversos lugares, eles constantemente tinham contato com várias doenças, inclusive a lepra. Em Êxodo 30, Deus diz, lavem suas mãos. Se vocês tiverem sintomas, mantenham à distância, cubram as suas bocas e evite o contato com outras pessoas. Quem estiver infectado, fiquem de 7 a 14 dias em quarentena. E há quem duvide que a Bíblia é um livro de sabedoria. Lembrando que aquelas pessoas não tinham quaisquer conhecimento sobre micro-organismos, como vírus ou bactérias. Somente algo superior para poder avisá-las. Compartilhe com quem não sabia. Deus te abençoe.